Amores do vovó, aquele beijo carinhoso, um bom final de semana pra todos. Eu vou ensinar uma receita pra vocês hoje, pão com gelatina, dois sabores. Aqui eu tenho uma gelatina incolor e branca, né? Eu tenho uma gelatina incolor e tenho outra gelatina incolor sem sabor. Depois, e o primeiro passo que eu vou fazer, de 250 ml de leite, eu tirei um pouquinho de leite quase, quase natural. Vou colocar, aqui eu tenho quase um quilo de farinha de trigo, pode tudo e pode não ir tudo. Vou pegar uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou colocar nele também, três colheres de sopa de açúcar, da qual eu vou tirar uma. Dez gramas de fermento seco. Então eu vou dissolver esse fermento. Ó, o leite tá quebrado a frieza, tá bom? Vou dissolver ele. Chama pão com gelatina, dois sabores. Então eu vou dissolver o fermento. Enquanto eu dissolvo o fermento e ele cresce, eu vou arrumar os outros ingredientes. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Gente linda, eu já preparei os ingredientes para o nosso pão com gelatina. Olha como o fermento já cresceu. Então eu falei pra vocês, aqui eu tenho mais ou menos um quilo de farinha de trigo. Eu tirei dos 250 ml de leite, eu tirei um pouco para crescer o fermento. Pode ir tudo o leite, pode não ir tudo. Três ovos inteiros. Uma colher de sopa rasa de sal. Três colheres de sopa de açúcar. Eu tirei um pouquinho para pôr no fermento. Duas colheres de sopa de margarina. Três de óleo. E aqui eu tenho, vou derreter a gelatina. Eu tenho 50 ml de água filtrada. Eu vou dissolver a gelatina em banho-maria. No qual a água já está quase fervendo. Então é um sachê de gelatina incolor, sem sabor. E uma gelatina vermelha, sem sabor. Então eu vou misturar as duas, ó. Vou misturar as duas. O primeiro passo agora, porque o fermento está crescendo muito. Ó, o primeiro passo eu vou dissolver em banho-maria, tá? Daqui pouquinho eu vou estar voltando. Então olha, já dissolvi as duas gelatinas junto em banho-maria. Primeiro passo, eu vou colocar os ovos. Vou colocar a colher rasa de sopa de sal. Ah, os ovos não, eu quero dizer o açúcar. Agora eu vou colocar os ovos. Vou bater um a um. Vocês vão ver que delícia que vai ficar esse pão. Esse pão de gelatina. Com gelatina. Vou colocar três colheres de sopa de óleo. Vou colocar as duas colheres de sopa de margarina. Gente, mas o fermento está crescendo tanto. Porque se eu... Se eu não fizer de pressa aqui, vai sair para fora. Caneca de tanto que está crescendo. Vai ficar uma delícia. Então é um envelope de gelatina incolor, sem sabor. E um sachê, né? Quero dizer, é sachê. E a outra vermelha, sem sabor. Vermelha. Eu dissolvi as duas em banho-maria. Tá bom? Eu vou mostrar só o fermento para vocês verem como que ele está crescendo. E eu vou bater um pouco aqui com a colher. E já, já a vovó está voltando. Porque senão... Uma que o vídeo fica muito longo, né? Ninguém gosta de assistir vídeo longo. Então deixa a vovó mostrar para vocês. Olha que beleza que está o fermento, ó. Ó. Então eu já vou colocar o fermento. Vou bater aqui a margarina, o açúcar. Né? Os ingredientes que eu já citei. Os ingredientes que eu já citei. Já, já a vovó está voltando. Vou colocar o fermento agora com a farinha e o leite. Olha para vocês verem, gente. Linha, já coloquei todos os ingredientes. Porque o fermento estava saindo na boca da caneca, né? Então agora eu coloquei as duas gelatinas. Olha que lindo. Vocês estão vendo a massa? Que lindo que vai ficar, ó. Então agora eu estou batendo aqui e vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Pode ir tudo, igual eu falei. Pode não ir tudo. Leite também, tá? Até a consistência da massa. Para a massa ficar bem gostosa de trabalhar com ela. Tá, gente linda? Ó. Vai ficar uma beleza esse pão. Com as duas gelatinas. Olha. Então eu vou bater um pouco com a colher. Ó. Vocês estão vendo, né? Ó. Estou batendo na gamela. Então, gente, no começo das minhas receitas, eu não media nada. Não sabia que precisava medir. Depois até vou responder um comentário no YouTube sobre a brevidade. A brevidade, a brevidade, eu não media ingredientes, entendeu? Eu não sabia, né? Que precisava de medir. Eu não sabia. Então, para quem depois vai ouvir esse vídeo meu, assistir, é assim. Pega aí o copo que media o polvilho. É quatro copos de polvilho. O copo que media o polvilho mede o açúcar. Só que não pode ser cheio. Entendeu? O açúcar não pode ser o copo muito cheio. Eu peço desculpa, porque no início eu não sabia nada. Estou aprimorando a cada dia que passa, para ficar os vídeos mais... Não ficar vídeo muito longo para vocês assistirem. Ninguém merece, né? Então, vovó vai sovar aqui. Já, já estou voltando com a massa pronta. Olha, amor da vovó, que beleza que ficou a massa. Ó. Vou colocar ela agora para descansar. Igual eu estou acostumada a colocar nessa Tupperware. Então, eu vou colocar na Tupperware. O leite sobrou só 25 gramas de leite. ML. Então, é quanto baste. Porque coloquei as duas gelatinas, né? Olha que beleza da massa. Então, aqui eu coloquei farinha de trigo no fundo dessa Tupperware. Vou tampar. Aí, ó. Bem tampadinho. Vou envolver no plástico. Colocar o plástico. Vou tampar mais ainda. A vovó volta a hora que a massa tiver dobrada de volume. Tá bom, amores? Olha, gente linda. Amores da vovó, já cresceu o nosso pão. Depois de 40 minutos crescendo. Olha. Olha que beleza de massa. Olha. Olha. Então, agora eu vou tirar as bolhas dela. Porque pão a gente não sova, né? Pão a gente vai só trabalhando assim com a massa. Ó. Ó. Igual vocês já viram eu fazer muitas vezes, ó. E eu quero dar uma dica pra vocês. Ó. Vocês estão amassando, sovando pão, rosca, seja o que for com a massa assim. Às vezes está grudando um pouquinho na mão. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá na torneira, lava a mão, seca a mão bem sequinha. Porque, às vezes, ela está grudando na mão, mas ela não precisa mais de farinha de trigo. Entendeu? Pra ficar uma massa assim, ó. Ó. Bem elástica. Bem fácil de trabalhar com ela. Ó. Então, eu vou tirar as bolhas. Eu vou começar a fazer os pãezinhos, pra o vídeo não ficar muito longo. Já, já, eu estou voltando. Olha pra vocês aí que beleza. Ó. Ó. Tá vendo? Ó as bolhas, ó. Ó. Olha, gente linda, como que está a massa, ó. Então, eu estou fazendo de vários modelos. Vocês vão fazer enrolar do jeito que vocês preferirem. Olha que massa gostosa de trabalhar com ela, ó. Então, eu estou fazendo assim, né. Deixo aqui. Vou cortar outro pedaço. Tipo uma cobrinha, mas grossa, né. Não igual pra fazer bolachinha, né. Agora, eu vou fazer de novo. Olha que massa. Mas, tá uma beleza. Eu não vou fazer tudo ao vivo, não, amores. Pra não ficar muito longo o vídeo. Agora, esse eu estou fazendo assim, ó. Vocês faz assim, põe essa ponta aqui, ó. E não vai, e não sai, não. Se vocês verem que ele quer sair, é só umedecer com água. Porque aí fica, ó. Aí, se vocês umedecem uma ponta com água, não abre. Tá vendo? Ó. Ó o modelo, ó. Olha pra vocês verem. Já fiz esse tanto, ó. Já, já eu estou voltando. Vou fazer outra forma com outro modelo. Então, olha pra vocês verem. Vocês podem fazer o formato que quiserem. Ó. Vou cortando as tirinhas. Passa a faca na farinha. Pra ficar mais fácil. A farinha, eu conto o baste, tá. É, não tem quantidade a farinha, não. Olha. Aqui, eu vou pegar a metade aqui. Tipo de uma... Tipo de uma rosquinha. Tipo de uma rosquinha, tá. Com tirinhas. Ó. Agora, a metade da massa. Agora, vocês fazem assim. Aqui. Dobra aqui. Essa ponta, vamos colocar por baixo. Ó. Olha como que ele vai ficar bonitinho. Eu vou fazer... Ó. Fiz... Fiz... Aqui eu fiz assim, enroladinho. E esse hoje, eu vou fazer o teste da bolinha no copo de água. Tá bom? Ó. Tirei esse pedacinho pra me fazer. Agora, vamos fazer assim com a mão. Ó. Fazer de vários... Vários jeitos. Agora, eu vou fazer assim, um rolinho. Olha que beleza, gente. Olha que beleza, gente. Pra trabalhar com essa massa. Olha. Aí. Tá pronto os pãos. Ó. Agora, eu vou cobrir, vou fazer o teste da bolinha. Vou colocar em meio copo de água. Agora que ela subir, eu vou levar a passar. Amor, olha pra vocês verem como que ele cresceu, ó. A hora que a bolinha for na borda do copo, né? Eu coloquei água, for na borda do copo, ligo o forno. O forno já está quente. Agora, eu vou pincelar a gema. E vou levar, faz uns 20 minutos que a bolinha subiu. E o forno já está ligado há 20 minutos. Agora, eu vou pincelar a gema com algumas gotinhas de leite. Ah, mas esse pão vai ficar muito delicioso. Vocês vão amar mais essa receita da vovó. Agora, pincelando a gema com algumas gotinhas de leite. Se vocês quiserem pincelar com algumas gotinhas de óleo. Ou só a gema. Não tem problema. Fica a gosto de cada um. Tá bom? E a forma untada. Eu untei com gordura. Eu não gosto de untar com óleo, não. Porque queima muito a forma. E com gordura, não queima a forma. Mas quem não tem gordura, unta com óleo. Óleo, manteiga, margarina, né? Fica a gosto de cada um. Então, vocês estão vendo, ó. Ó, já pincelei alguns. A hora que tiver assado, a vovó volta. Gente linda, olha que beleza que ficou os pães. Olha, depois essa primeira forma, depois de 40 minutos no forno. Forno a gás. Olha, que lindo que ficou. Olha pra vocês verem, ó. Olha que bonito. Então, ficou o vídeo mais longo um pouquinho, porque rosca e pão, não tem como. Eu vi, vocês viram, fazendo. Olha que lindo, gente. Vocês vão apaixonar. Mas esse pão, ele é pão de sal, tá? Não é pão de doce, não. Pão com gelatina. Então, deixa a vovó experimentar. Ficou. Olha. Olha a fofura. Ó. Então, eu vou experimentar, né, com um cafezinho. Olha a fofura, gente. Olha. Ficou saboroso. Ele é um pão de sal, ele não é pão de doce. Ficou muito gostoso. O vídeo comei longo um pouquinho, porque pão e rosca, não tem como, gente. Tem que mostrar como que tá enrolando, né? Vocês vão fazer a gosto de cada um. Beijo carinhoso. Aquele abraço. Agradeço imensamente a cada um. Os inscritos, que graças a Deus, tá aumentando bastante. Deus abençoe. Deus dê saúde pra mim, pra vocês. Até a próxima receita, se Deus quiser. E Ele quer.